Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, é o nosso ponto de partida. E daqui a pouquinho eu quero orar com você, tá bom? Romanos, capítulo 8, o versículo é o 19. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos, capítulo 8, versículo 19, tá? Diz assim, amados, porque a ardente expectação da criatura espera o quê? Hã? Vocês acharam? Sim ou não? 8, 19. O que a criatura está esperando? Tá escrito ali, ó. Hã? Vocês acordaram? Bom dia. Tá esperando o quê, igreja? Vamos lá. A manifestação do Filho de Deus. Às vezes, não é nem o povo que está dormindo, é o pessoal da lá. Deixou, não passa a tela. A manifestação dos Filhos de Deus. Amém? Então, as pessoas, a criatura, ela está esperando o quê? A manifestação dos Filhos de Deus. Nós que servimos a Ele, que aceitamos Jesus. Nós temos que nos manifestar nessa terra. Mas, como devemos nos manifestar, amados? Como o Filho de Deus. Bem-aventurados são os pacificadores. Porque eles serão chamados, o quê? De Deus. Filho de Deus não fica colocando lenha na fogueira. Filho de Deus não fica provocando os outros. Não é verdade? Quer dizer, são várias maneiras de se manifestar como o Filho de Deus. Então, a humanidade, ela espera, sim, uma salvação. A humanidade, ela espera, sim, uma redenção. E ela vai ver isso aonde? Em nós. Em nós que somos Filhos de Deus. Então, nós que aceitamos a Jesus, nós temos que nos portar como tal. Nós temos que nos apresentar à sociedade, à família, como Filhos de Deus. Não é verdade? Outrora, andávamos nas trevas. Todo mundo aqui, talvez em um dado momento da sua vida, viveu longe de Deus. Quem não teve essa oportunidade, glória a Deus, que nunca viva. Não é? Mas tem gente que diz, puxa, pastor, quando eu era do mundo, misericórdia. Eu tenho até vergonha de falar o que eu fazia, só de falar já me dá até vergonha. Mas Jesus me transformou. Quer dizer, foi alcançado pelo poder de Deus. Nós fomos alcançados pelo poder e pelo amor de Deus. Então, as pessoas lá fora, a criatura, o mundo, podemos dizer assim, eles estão aguardando essa manifestação. E se manifestar, amados, como Filho de Deus, não é trazer uma religião, trazer um pensamento, uma discussão ideológica. Às vezes você vê cristãos debatendo ideologia e tantas outras coisas, é bobeira. É perda de tempo. Discutindo sobre religião, sobre política. Nós não somos nem, nem direita, nem esquerda. Somos do alto, diga glórias a Deus. Amém? Então, é bobeira, irmãos. Nós temos que mostrar para as pessoas o quê? O poder de Deus. A manifestação dos filhos de Deus é o que as pessoas estão esperando. Aí diz aqui, o versículo 10, perdão, o 20. porque a criação, em outras palavras, a criatura, as criaturas, a criação ficou o quê? Sujeita à vaidade. Meu irmão, as pessoas estão sujeitas, quer dizer, estão se submetendo à vaidade, podemos dizer assim, ao pecado, às maldades, às perversidades, estão sujeitas aos vícios, às paixões desse mundo, enfim, a cometerem os mais diversos pecados, crimes, seja lá o que for. Você vê que, você nota que a criação, o ser humano, ele é sujeito a isso. É como se fosse uma força, é como se fosse uma força que arrastasse a pessoa para o mal. Não é verdade? Puxa, pastor, não sei o que fazer por aquela pessoa, eu falo, eu dou conselho e tal, mas parece que a palavra não entra. Mas por que não entra? Porque é necessário muito mais do que um conselho. É necessário uma libertação. Então, tem situações que você vai resolver conversando, dialogando, enfim, da maneira natural. Agora, tem situações, amados, que nós só vamos poder vencê-las através do poder de Deus. Nós só vamos poder, como que eu posso dizer, superar tais situações quando nos manifestamos como filhos de Deus. Então, ele está falando que a criação ficou sujeita à vaidade, podemos colocar que é o pecado e tantas outras coisas, e diz aqui, não por sua vontade. Olha só, é uma força maior que prende a pessoa que leva para o pecado. O apóstolo Paulo dizia, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Não é verdade? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu fui lá, eu já fiz. Por quê? Porque havia uma força, é uma força, que é contrária ao pensamento de Deus, à natureza de Deus, e leva as pessoas a agirem como tal. Então, diz aqui, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Por causa do que a sujeitou. E olha o 21, na esperança de que também a mesma criatura será o quê? Libertada da servidão, da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, nós que somos de Deus, que vivemos essa liberdade, podemos dizer assim, a liberdade da glória dos filhos de Deus, nós que fomos libertos, nós temos que nos manifestar como filhos de Deus. Quer dizer, aquele que foi liberto tem que libertar. Aquele que foi salvo, fomos salvos para salvar. Quem está entendendo isso? Não é? Às vezes, é uma situação que você viveu, que você passou, que você enfrentou na vida, e que com Deus você conseguiu superar. Então, Deus deu para você também uma capacidade para ajudar outras pessoas. Pastor Helder, quando era do mundo, era perdido, vivia no vício, me embriagando, usava tudo quanto é tipo de droga e tal, mas eu conheci Jesus e eu me libertei. Então, Deus quer usar você também para poder colocar em liberdade outras pessoas que se encontram na mesma situação. Quem está entendendo isso? Amém? Então, a criatura tem essa esperança, irmãos, essa expectativa, como podemos dizer aqui, essa expectativa de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Então, é essa liberdade. Deixa marcado aqui, vai lá no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Ou faz o seguinte, eu vou no Marcos 5, vá lá no livro de João, capítulo 12, depois eu vou entrar em Marcos 5. João, capítulo 12, evangelho de João, capítulo 12. versículo 31. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Olha o que a Bíblia diz, amados. O que está escrito ali? Agora é o quê? É o quê, igreja? É o juízo deste mundo. O que é o juízo do mundo, irmãos? Jesus explica, continua lá. Agora, vai lá, continua. Será o quê? expulso o príncipe desse mundo. O que é o juízo do mundo, amados? É quando o príncipe do mundo é expulso. Tem uma tradução que diz assim, agora é o juízo da terra. O príncipe dessa terra será expulso. Jesus, ele compara o nosso coração com a terra. O coração do ser humano com a terra. Então, tem muitos corações que estão sendo habitados por quem? Pelos príncipes desse mundo que domina a mente, que domina o coração, que leva a pessoa para o vício, que coloca a doença. Tem pessoa que é, às vezes, é até mania de doença que ela tem, mas aquilo que é um espírito. É um espírito. Ela aceita. Ela vive doente. Ela sai de um tratamento e ela entra no outro. Quer dizer, são espíritos de enfermidade. E tantas outras coisas. Mas, então, o que é o juízo? O juízo de Deus? O juízo da terra é quando o príncipe da terra é expulso. Meu irmão, é quando o demônio ele é expulso pelo poder do nome de Jesus, aquela criatura que estava sujeita à vaidade, está dando para entender? Sim ou não? Que estava sujeita ao pecado, ao vício, à miséria. Então, aquela criatura que estava ali, sob influência do mal. O que acontece quando aquele príncipe, aquele demônio, ele é expulso? Então, esta criatura que estava presa nas garras do diabo, ela se liberta. Ela se liberta. Amém? Então, esse é o juízo de Deus. E é isso que precisa acontecer na vida das pessoas. Eu quero que você fique de pé. Obrigado. Obrigado.